Bom dia, galerinha! Hoje a nossa aula será sobre célula. As células são as unidades fundamentais da vida. Todo ser vivo tem pelo menos uma célula. Os seres vivos podem ser classificados de dois tipos. Eles podem ser unicelulares ou multicelulares. Os unicelulares, como vocês estão vendo aqui, são formados por uma única célula. No caso, nós temos as bactérias, algumas algas, alguns seres vivos. Eles são formados por uma única célula. Por isso o nome diz única. E nós temos outros seres vivos, que são chamados os multicelulares. Multicelulares, como o nome diz, multi significa muitas ou várias. Ou seja, os organismos são formados por várias células. No caso, animais como agentes, vegetais. Vários seres vivos são compostos por duas células ou mais. Por isso, multicelulares. Como é que eu consigo ver uma célula? Eu consigo ver a olho nu, enxergando, olhando? Não. Para mim, ver uma célula, eu preciso olhar no equipamento dentro daqui. Que é o microscópico óptico. Você vai encontrar ele em laboratórios, em universidades. E algumas escolas também podem ter um microscópico. Elas são muito pequenas. Está muito menor do que um centímetro. Vocês estão vendo aqui nessa tabela. Elas são medidas em uma unidade chamada micrômetro. Que é muito pequena. Vocês estão vendo aqui. O micrômetro é diferente também de cada ser vivo. Uma célula bactéria, ela possui um micrômetro. Por exemplo, uma célula animal pode ter 10 micrômetros. Uma célula vegetal, 100 micrômetros. É claro que esse valor depende do ser vivo. Algumas células são maiores, outras são menores. Mas de qualquer jeito, você só enxerga em um microscópico. Pronto. Essa aqui é a célula por dentro. Se você for abrir uma célula, você vai ver todas essas organelas aqui. No caso, você tem uma célula vegetal e uma célula animal. Porém, essa é a imagem didática. Se você for ver na vida real, aqui há duas células. Célula animal e célula vegetal. No caso, célula animal e célula vegetal. O ponto é o contrário. Essa é a imagem real delas. Geralmente parecida com isso. Mas, para a gente, é melhor a gente ver o coloridinho. Célula vegetal e célula animal. O que é que tem dentro dessa célula? Cada célula tem organelas. Que é como se fosse órgãos. Cada um tem uma função específica. Por exemplo, aqui atrás vocês estão vendo que tem uma parede azul. Ela é a membrana plasmática. Tem tanto na célula vegetal quanto na célula animal. A célula vegetal ainda vai ter uma parede cobrindo isso. Ela é mais protegida ainda. A função dela é proteger a célula. E também se comunicar com as outras células que estão do lado. Dentro, vocês estão vendo essa partezinha rosa. Que ela é mais ou menos nesse formato aqui. Você está vendo aqui atrás. Ela é a mitocôndria. Ela é como se fosse o pulmão. Ela vai fazer a respiração dessa célula. Além de dar energia para a célula. Aquela parte meio redondinha lá atrás. Rosa. É o núcleo. É lá que vai estar algo muito importante. Que é o nosso DNA. E o que é o DNA? Vocês estão vendo aqui o DNA aqui atrás. Nessa animaçãozinha. O DNA, ele é como se diz. Ele é o código da vida. DNA, ele também pode ser chamado de ácido detox ribonucleic. Mas como o nome é meio estranho para algumas pessoas. Você pode chamar só de DNA. Para que é que serve o DNA? O DNA, ele é muito importante, pessoal. Você só existe por causa do seu DNA. No caso, metade do DNA do seu pai e metade da sua mãe. Que lhe formou. O DNA, você vai formar basicamente quase tudo o que você é. Basicamente, é por causa do DNA. Sua altura. A cor dos olhos. A sua aparência. Pobre aparência. E basicamente quase tudo. Até algumas coisas que você acha que não é DNA. Às vezes até algumas doenças. Também pode ser por causa do DNA. Mas também coisas boas. É muito importante. É graças a esse códigozinho que você... É basicamente você. É muito importante. E essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. E aí E aí E aí Obrigado.